Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Canção Nova. É uma alegria encontrar você neste momento aí de sua caminhada, da sua história, e a gente se encontra para conversar. O programa Trocando Ideias, ele tem sido cada vez mais um estímulo para que a gente converse. Por isso que é uma alegria enorme receber você, e é uma esperança muito grande para que nossa conversa aqui anime você para conversar em casa, para que a gente encontre tempo, não somente em casa, mas enfim, com todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, às vezes muito bem, às vezes com alguma dificuldade, mas conversar é tão bom para a gente aprender. Seja bem-vindo, aqui no meu coração uma gratidão enorme a Deus pelo final de semana passado, onde Eliana e eu estivemos aí em Brasília, na Caravana da Misericórdia. Tenho gravado aqui no meu coração tantos rostos, tantos momentos de oração que nós vivemos juntos, com Jesus Misericordioso, Santa Faustina, João Paulo II, que gratidão a Deus, hein? E já, é claro, estamos nos preparando para a Festa da Misericórdia, que já é no mês que vem, minha gente. Dias 10, 11 e 12 de abril, já estamos esperando você aqui na Canção Nova para a Festa da Misericórdia. O tema do nosso programa hoje é livre. O programa, ele começou, na verdade, sempre com temas livres. Ao longo dos anos é que a gente foi percebendo que alguns temas precisavam ser tratados com um pouquinho mais de atenção. Eles precisavam ter um programa dedicado para alguns temas, mas a forma original, digamos assim, do Trocando Ideias, é o tema livre. A sua participação é sempre muito querida, muito importante, inclusive, é ela que faz com que o programa aconteça. E eu sei que cada vez mais a gente tem perdido o medo de perguntar, porque a gente quer aprender e dividir a nossa experiência. E eu sei que os amigos que eu convido para estarem aqui no Trocando Ideias estão cada vez mais sem medo de responder. Mas também não é a gente que está aqui como quem sabe de tudo, não. É a gente que está aqui que quer dar uma colaboração nesse tempo do programa. Talvez até eles digam coisas que você nem concorda, sabia? E não tem problema nenhum, não. Que a gente continue conversando. Você participa com a gente de diversas formas. Uma delas é por telefone, no 0 operadora 12-3186-2600. Nós pedimos que, nesta forma de participar, em todas elas, você se identifique. Se você disser sua idade, vai ajudar mais ainda. Dizendo seu nome, sua cidade, seu estado, no mínimo, ok? 0 operadora 12-3186-2600. A Aline Carbonari, ela está aqui. A Fernanda esteve com a gente outros dias aqui, enquanto a Aline estava ausente. Foi muito bem representada, viu, Aline? Que bom, gente. Seja bem-vinda. Você recebe agora nossas participações pelas mídias sociais, não é isso? Isso. Através das mídias sociais, você pode fazer a sua pergunta e participar, sim, do programa. Através do Facebook, você pode colocar a sua pergunta nos nossos comentários de posts. No Facebook, barra Trocando Ideias. E através do Twitter também, no arroba P Trocando Ideias. Você pode também enviar o seu e-mail para o trocandoideias, arroba cansonova.com, que nós iremos receber aqui e colocar a sua pergunta no ar. Beleza. Pedimos também que as pessoas se identifiquem. Sim. Se você puder, fazer a gentileza de se identificar, colocar detalhes da sua vida, né? Se você é casado, solteira, para assim melhorar a resposta pelos nossos convidados. Ou se você preferir manter o anonimato, que você mencione também, para que a gente também reserve assim o seu nome. Me lembra das perguntas também que envolvem crianças, adolescentes ou filhos, não é? E às vezes a idade dos filhos ajuda bastante para que a gente possa conversar melhor. Exatamente. Obrigada, Vila. Por nada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu gosto sempre de dizer que como é importante a gente ter um padre por perto. Meu Deus, como é bom. Nas missões, para onde eu vou, na minha casa, na minha família, no meu dia a dia, não só na comunidade. Padres amigos, um padre por perto faz um bem tremendo. Que bom que o Padre Xavier está aqui com a gente. Bem-vindo, padre. Sua bênção. Deus o abençoe. Obrigado, Ricardo. É realmente uma grande alegria poder estar aqui partilhando um pouco, respondendo, Deus é que sabe quais serão as perguntas que virão, mas dando um pouco dessa contribuição, daquilo que de graça nos foi dado, que de graça também é comunicado nesse caso. É um motivo de grande alegria e é extremamente importante, inclusive, esse programa. Muitas pessoas que eu encontro por aí sempre comentam muito de você nesse programa, exatamente porque, às vezes, dizem assim, eu recebo respostas para perguntas que eu nem sabia que eu tinha. Olha que coisa boa. Agora eu tenho e já tenho a resposta, né? Obrigado, padre. E olha uma coisa muito bacana que o padre disse agora, quando ele disse assim, quem é que sabe que perguntas que virão? Talvez até, por acaso, você tenha pensado assim, nossa, eles já programam tudo e as perguntas do padre já as conhece. Olha, o padre está aqui, diante do padre, não vou inventar nada, né? O padre está aqui e ele não sabe ainda as perguntas que serão dirigidas a ele. Principalmente porque a gente aguarda, principalmente, essa pergunta que chega agora, nessa hora. Obrigado, padre. A Juliana Albuquerque. A Juliana já esteve com a gente outras vezes, graças a Deus. Está aí com a mão no barriguinho, já tem sete meses. O tempo está passando rápido, não é, Juliana? Passando muito rápido. Já, já, a Ana Júlia está aí. Ah, a Ana Júlia. Que coisa boa. Deus abençoe muito. Amém. Para quem não conhece a Juliana, ela é psicóloga, ela é especialista em gestão de pessoas, executive coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e professora e coordenadora da extensão universitária da Faculdade de Canção Nova. Isso mesmo. Obrigada por sua presença. Eu é que agradeço, viu, o convite mais uma vez. Espero, eu vejo como um convite que vem lá de cima, né? Então, estou aqui com muita alegria para poder contribuir com você que está em casa e vai trazer suas perguntas. E na gravidez, está tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo correndo bem. A Ana Júlia, às vezes, dá um susto, muda de posição, dá uma dorzinha aqui, mas está tudo bem, caminhando bem, graças a Deus. Obrigado, viu, minha querida? E hoje a gente tem a alegria de receber aqui, a gente fala aqui o Bom Filho, a Casa Torna, né, professor Filipe aqui? Eu estou sempre aqui, Ricardo. Que coisa boa. Não, o professor Filipe sabe que eu sofri muito e sofro quando ele, por conta das atividades todas aqui na Canção Nova e não fora da Canção Nova, precisou dedicar-se a algumas outras atividades que acabaram por impedir que o senhor estivesse sempre presente no Trocando Ideias. Eu compreendo, professor. Vamos dividir o senhor também com outras pessoas. Obrigado pela honra de tê-lo aqui no Trocando Ideias mais uma vez. Sim, é bom voltar aqui, sempre é bom voltar aqui no Trocando Ideias, né? Nós comentávamos, né, que semana passada estava a Priscila aqui, né, e eu disse durante o programa, né, escuta essa doutora aqui que ela é filha do professor, e hoje está aqui o pai da doutora Priscila aqui, né? Obrigado, professor. Ah, ok, eu que agradeço. Deus abençoe imensamente, obrigado pela sua generosidade. Nós temos, então, eu repito para você, o tema do nosso programa, ele é livre, além disso, já tem perguntas, não é? Já tenho perguntas. Então, já vamos começar imediatamente. Primeira pergunta para o padre Xavier, da Sheila Alves, através do Facebook, e ela gostaria de saber se os pecados veniais, como, por exemplo, discutir com alguém, podem ser perdoados no momento da missa em que se pede perdão, ou se eles devem ser confessados para serem redimidos. Que boa, boa pergunta num tempo bom para a gente repetir sobre isso. É, um tempo de quaresma, um tempo perfeito para isso. Bem, não se tem a obrigação de confessar os pecados veniais, mas sim os pecados mortais. No entanto, a prática de confessar os pecados veniais também é muito boa, porque duas coisas são importantes a levar em consideração. uma delas é a própria questão da limpeza da consciência, né? E uma redenção de uma forma mais perfeita, um arrependimento mais perfeito, além de poder receber, inclusive, alguns conselhos de coisas que são pecados veniais, mas que precisam ser corrigidas, claro, né? Como discussões, como foi citado, coisas assim, que o padre tem aquela possibilidade também de dar alguns conselhos ali, para que possam ser acertados. Mas não existe a obrigação. Agora, quanto ao ato penitencial da missa, o ato penitencial dentro da missa se chama ato penitencial. Ele não tem nada a ver com o sacramento da penitência, realmente. Por isso, ali não é um local de, não é um momento de se confessar pecados e nem de ser perdoado de pecados. É o momento de reconhecer que a nossa natureza humana é pecadora, ou seja, eu reconheço que eu sou pecador e não exatamente os pecados que eu cometi. Isso é reservado a um outro sacramento, que não é a Eucaristia, mas exatamente o sacramento da penitência. Agora, quanto ao perdão dos pecados veniais, se não pela confissão, eles podem chegar por aquilo que São Paulo já lembrava, né? Em relação à caridade que cobra uma multidão de pecados. É assim, realmente, que eles devem ser reparados e, certamente, uma confissão onde existam somente pecados veniais, a penitência que vai ser dada pelo padre vai ser exatamente alguma coisa ligada à caridade. Padre, eu esticando um pouquinho a conversa, por que que esses pecados, que não são os pecados mortais, eles são, a igreja os denomina de veniais? Agora, eu me esqueci exatamente a origem da palavra venial em relação a eles, mas quer dizer que são aqueles que provocam prejuízo à natureza, à própria natureza humana, mas não a mata. Ou seja, rompe-se o relacionamento com Deus, sim, rompe-se o relacionamento com os outros, mas não de uma forma decisiva, definitiva, né? Que é aquilo que acontece com o pecado mortal. Obrigado, padre. Você está vendo, não é? A sua participação é, de fato, fundamental. Eu lembro o telefone também, 0 operadora 12-3186-2600. Obrigado mais uma vez por você aqui com a gente. Próxima pergunta, para quem é, querida? É para a Juliana, de uma moça que pede para não ser identificada. Ela nos enviou um e-mail dizendo que vivenciou um relacionamento de 10 anos com uma pessoa há 12 anos mais velha do que ela. Sua família não aprovava o relacionamento e namorou o tempo todo escondida. Hoje, ela está sozinha e está com muito medo de ficar assim. Pergunta o que fazer. Bom, ela citou o relacionamento anterior, né? Para falar deste momento. Primeiro que quando você inicia um relacionamento, é importante pensar no contexto onde esse relacionamento vai ser inserido. Quando eu inicio esse relacionamento, essa pessoa também vai participar do meu convívio familiar, ela vai participar com os meus amigos. Então, é sempre importante fazer uma pergunta ao iniciar o relacionamento, né? De que se essa pessoa está integrada no meio em que você vive. Como a família não aceitava, acabou acontecendo esse tempo escondido. Então, se você fosse pensar no futuro, né? Como é que seria a minha relação se eu chegasse a me casar com essa pessoa? Como é que seria a minha relação se eu tivesse filhos, né? E a minha família, de repente, não aceita. Você não apresenta os motivos pelo qual a família não aceitava. Será só a questão de idade, né? Mas, para trazer coerência para a escolha de alguém ao nosso lado, é importante pensar nessa questão familiar, né? Nesse espaço de convivência. No entanto, agora, para os relacionamentos futuros, né? O que fazer? Primeira coisa, eu não sei há quanto tempo você terminou, mas é o momento de você se deparar consigo mesma, após esse relacionamento, quais foram os ganhos, quais foram as perdas neste momento, né? O que você busca para um relacionamento no futuro? Como é que você se vê? Você se vê com filhos? Você se vê junto com a sua família, também curtindo essa relação, né? Tendo essa relação junto com você? Porque, a partir daí, você vai começar a se conhecer, para daí você dar o passo de conhecer outra pessoa e o passo importante de voltar a se relacionar. Antes, você precisa fechar essa relação, fechar esses ganhos e perdas, fechar como é que foi para você, que aprendizados você teve com essa relação, para depois você dar o passo de se relacionar novamente, né? Nós não podemos dizer, existem pessoas que às vezes ficam machucadas, né? Por certas histórias, acontecem algumas coisas e você fica machucado e você acaba limitando as suas possibilidades de relação. Eu convido você a passar por um momento de reflexão e pensar que a vida dá certo, sim. Que o relacionamento dá certo, sim. Às vezes, as pessoas ficam com medo de se relacionar novamente. Gente, não tenha medo, mas antes de se relacionar, tome como base o que você viveu, quem é você, as coisas que você gosta, o que você pensa para o futuro, né? E se a outra pessoa com quem você vai se relacionar, com quem você vai conhecer, se ela está ligada a este cenário que você refletiu. Senão, você pode entrar de novo num relacionamento onde você vai passar mais um tempo e vai se machucar, não vai conseguir realizar os seus sonhos, né? Então, é importante você se deparar com você mesmo, se deparar com os sonhos que você tem, com a sua família. A família não deve ser excluída, né? Da sua escolha também. E aí, para você estar preparada para se relacionar novamente. Mas não perca essa fé de que a relação dá certo. Depende de você, bastante de nós mesmos, né? Às vezes, a gente quer que o outro mude, quer que o outro faça isso, mas depende muito de nós mesmos, né? Para depois você dar o passo de conhecer uma outra pessoa e estar mais preparado para os desafios de uma relação. Obrigado, querida. Quero agradecer a presença de gente tão querida também que está aqui no estúdio com a gente. Algumas pessoas chegaram logo no início do programa, se eu não mencionar a cidade, vocês aí me dizem. Mas aqui tem gente de Maringá, no Paraná. Pode levantar o braço, por gentileza. Aqui ela, do outro lado, a de Maringá, no Paraná, de Arapiraca, Alagoas. É isso? Muito bem-vinda. Caçapava, São Paulo. Bem-vindas. Inclusive, os dois já anunciaram que tem uma pergunta no programa de hoje. Daqui a pouco eu vou aí. Caçapava, não é que vocês são? Rio de Janeiro, aí ela também. E vocês que chegaram agora, logo no início do programa, são de onde? Itajubá. As três são de Itajubá. Pedralva. Itajubá, Minas Gerais, Pedralva. Minas Gerais. Minas Gerais também. Que bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui pertinho da gente. Vamos para a próxima pergunta, eu creio que já é hora do professor Filipe responder, né, Aline? Isso. Próxima pergunta para ele mesmo, da Ana Cristina, de São Paulo. Ela gostaria de esclarecer se é errado fazer o método Billings, uma vez que é para se evitar a vida, e se é pecado usar anticoncepcional mesmo após o casamento. Aproveitando a pergunta do anticoncepcional, outro internauta pergunta se pode utilizar a pílula para fazer tratamento contra alguma enfermidade. Nossa, são três perguntas. Vamos por partes. A primeira é... O método Billings. O método Billings. Bem, o método Billings é um método que a igreja recomenda para o casal que precisa fazer controle da natalidade. Não é porque é um método natural que a igreja recomenda que pode ser usado também assim indiscriminadamente. Não. A igreja ensina a paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? O casal deve ter todos os filhos que puder criar. Bem, isso quer dizer o quê? Se eu posso ter dez, vou ter dez. Se eu posso ter um, eu vou ter um. Agora, se eu tenho um, não posso ter o segundo, que não tem condição financeira. Então, aí eu vou usar o método Billings. Mas não quer dizer que, porque o método é válido, eu vou limitar a vontade. Não. Se eu puder ter mais filhos, eu devo ter mais filhos. É isso que a igreja ensina. Porque o Catecismo da Igreja diz que o fruto mais excelente do matrimônio são os filhos. É a coisa mais sagrada do matrimônio, mais bela. E quem tem bastante filhos sabe como é bom ter filhos. E netos, não é, professor? E netos melhor ainda, porque os netos são os filhos que cuidam. Professor, tem um aspecto na pergunta dela que gostaria que o senhor comentasse, que ela comenta que o método Billings é um método que também... Evita a vida, como ela mencionou. Isso, que ela fala que é um método que, embora seja um método dedicado para a igreja, ele evita a vida. Pessoal, que não está muito bem colocado isso, não é verdade? Não, não é que ele evita a vida. Ele faz um controle da vida, porque, veja bem, o filho é uma pérola. A igreja não quer que você tenha uma pérola mal cuidada. Entende? Então, a igreja quer que você tenha filhos. Por isso que a igreja fala, todos os filhos que puder ter, educar, criar. Entende? O que está errado no mundo, Ricardo? O que está errado no mundo é que muita gente que podia estar tendo cinco, seis filhos, tem um. E quem podia estar um, dois, está criando dez. Não é verdade que você vai lá no sertão do Nordeste, quando o filho do senhor não tem dez, só dez, por quê? Porque dois já morreram. Quer dizer, o casal ali devia ter um, dois. Quer dizer, então, é preciso recolocar as coisas no lugar. Os pais ricos que têm mais dinheiro, que deviam ter mais filhos, não têm. Então, a cabana, a população está acabando. Você entende? Então, esse aspecto da vida, a vida é o valor por excelência da vida. Então, a igreja fala, quem é que deve controlar? Quem precisa controlar. Agora, quem precisa, o do método Billings. Não quer dizer que pelo método ser lícito, não é porque você aí não está usando nada contra a natureza, é lícito, não é porque ele é lícito que você também vai empregar, quando você não precisa empregar. Entende? Porque, quer dizer, se o casal pode ter mais filho, tenha mais filhos. Agora, não, nós precisamos interromper por dois anos, porque saúde... Então, aí eu uso o método por dois anos. Depois volta a paternidade normal. E esse é o aspecto. Agora, a outra parte da pergunta... Se é errado utilizar o anticoncepcional após o casamento e se é permitido utilizá-lo para... Contra a enfermidade. Saúde, né? Se for usado como remédio, simplesmente, não tendo uma intenção de contracepção, remédio. Aí não tem problema, muitas vezes tem que se controlar ciclos, não sei o que e tal. Agora, se for usado como controle de natalidade, aí a igreja não recomenda. Por que a igreja não recomenda? Por que a igreja é contra? Porque entra aquele aspecto que eu falei, é um controle artificial da natalidade. Aí você está agindo contra a natureza. A natureza quer conceber, você está impedindo artificialmente. Por que a igreja diz que isso é contra? Porque isso fere a moral católica. A moral diz assim, tudo que é contra a natureza, não é moral. Não é natural eu tirar a sua vida, não é natural eu roubar, não é natural eu fazer o mal. Então, é imoral. Então, a igreja, o catecismo da igreja diz, claro, todo ato sexual deve estar aberto à concepção. O método Billis deixa ele aberto. Ele não acontece por quê? Porque o casal vive o ato sexual no período que a mulher não é fértil. Então, ela não tem ovulação. Ele coloca lá o espermatozoide, mas não fecunda, porque o óvulo não houve nenhuma violência à natureza. Diferente de quando os dois estão presentes, você impede por um processo artificial. Esse é o ponto central que a igreja coloca para a gente. Obrigado, professor. Eu acho que falta mais uma, não é? Nas três, eu já foram todas. A questão do uso como medicamento, aí, se é um medicamento, não tem a intenção de contracepção. Mas o próprio casal deve também se fiscalizar nesse aspecto, né? Até que ponto realmente é necessário usar isso. Obrigado, professor. Vamos lá, Aline. Conseguimos a próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta para o padre Xavier, de um rapaz que pede para não ser identificado. Ele gostaria de saber como se faz o discernimento para entrar no seminário e se tornar sacerdote, uma vez que ele sente o chamado, mas não sabe por onde começar. Pergunta muito boa. Boa pergunta. Bem, como qualquer discernimento, assim, em relação à vocação, a primeira coisa importante é procurar ajuda, né? Porque é claro que a gente não pode ficar discernindo as coisas somente da nossa oração pessoal, daquilo que a gente pensa, porque o caminho não é esse, né? Então, a primeira coisa importante é identificar exatamente um seminário ou uma congregação na qual você se identifica por afinidade ou por tipo de missão que ali tem. E, então, ali você começa um acompanhamento vocacional. Porque aí ele vai passar por vários elementos, várias coisas, até para ver se você tem a vocação, mas talvez não seja a hora ainda. Tem coisas que precisam amadurecer, porque dentro da vocação vai ser exigente. Então, sabe, essas coisas que são importantes. Para além disso, também é interessante, assim, que você sempre considere que o discernimento acontece dos dois lados, né? No fundo, para se afirmar a vocação, eu uso como exemplo, assim, um jeito fácil de se entender o cenário de uma vocação, a gente olha uma ordenação diaconal. Ela já é feita segundo aquilo que a igreja pensa sobre a vocação e como a coisa deve acontecer. Começa-se ali a celebração, onde o seminarista vai ser ordenado diácono. Ele está junto com os pais, está ali no meio do povo. Depois, então, ele é chamado lá na frente. Esse seria o chamado de Deus, né? Ele se apresenta, o bispo recebe, alguém dá o testemunho sobre ele, ou seja, alguém já o conhece, testemunha que ele realmente tem e depois o bispo ainda pede o testemunho do povo. E aqueles ali que estão presentes vão estar testemunhando. É, realmente nós reconhecemos a vocação nesse jovem. Só depois, então, é que ele passa para o outro lado, porque ele foi porque quis, né? Dizendo assim, eu acredito na minha vocação, mas ao mesmo tempo, além dele, a família dele, que nem sempre acontece, né? Mas o povo é capaz de testemunhar e alguém já da igreja, que já te acompanhou, vai conseguir testemunhar que você realmente tem a vocação. Até lá, até esse momento, é discernimento vocacional. Obrigado. Fernanda, temos tempo de mais uma pergunta? Que coisa boa. A próxima pergunta é para a Juliana, da Sandra Gomes, que nos deixou sua pergunta no Facebook. Ela pergunta como educar os filhos adolescentes quando eles não querem obedecer, quando são teimosos e rebeldes em todos os sentidos. Essa é uma pergunta de mais de uma mulher aqui pelo Facebook hoje. Também é uma ótima pergunta, né? A adolescência por si só, é Sandra, né? Isso. Sandra, a adolescência por si só já é um momento de muitas transformações na vida do adolescente, né? Na vida do jovem. E tudo isso já fica uma confusão na cabeça dele, né? Ele está passando por um momento onde ele é cobrado nos estudos, onde tem desenvolvimento do corpo dele, né? Os grupos sociais onde ele vai ser inserido. Ele quer fazer parte de um grupo, tem a relação com os pais. Então, tudo isso está ali à frente do adolescente. E ele fica também sem saber como agir. Os pais, nessa hora, é importante destacar que o limite, inclusive tem um livro muito bacana que é um best-seller, inclusive chama Limite Sem Trauma, que ele vai desde lá do primeiro ano de vida até a fase da adolescência. E é muito bacana porque ele vai falando de cada etapa da vida, de que formas você pode introduzir esse limite, né? Sem valorizando aquilo que o adolescente está passando, mas deixando claros os limites que ele possui. Então, o pai e a mãe, nesse momento, atuam como facilitadores dessa situação. Não é fácil. O pai e a mãe têm aí um desafio grande de conseguir lidar com... Inclusive com o próprio sentimento de, de repente, ver o filho transformado, né? Naquele momento, com tantas dúvidas, com um jeito diferente, às vezes um pouco afastado, né? Mas ele tem que pensar de forma ampla e com amor nessa relação, porque ele vai olhar na necessidade do filho naquele momento. E aí, ele vai trazer limite, sim, mas vai ser uma fase de acolher. Acolher, escutar, respeitar um pouco mais o espaço, trazer conversas de forma que o adolescente não se sinta cobrado. No entanto, quando necessário e sempre que preciso, colocar os limites, assim como quando é criancinha. Um, dois anos, a gente já tem que dizer, isso pode, isso não pode. O adolescente também tem que perceber esse espaço, perceber que ele continua morando na casa dos pais, né? E que ele está em família, ele precisa reconhecer esse espaço de convivência. Então, tanto a acolhida a este momento, o espaço para conversa sem ultrapassar a barreira, né? Buscando falar um pouco mais a linguagem do adolescente, né? E também trazer para a reflexão e para o limite é importante, tá? Deixe, a mesma coisa, você deixa uma criança de castigo quando ela é mais novinha, deixa. O adolescente também, né? Então, existem coisas que o adolescente, você vai negociar, na verdade, essa fase é uma fase de negociação. Ah, você quer isso? Tá. Ah, então, nós vamos ter que negociar, né? Tem essa responsabilidade, tem essa e tal. E ir mostrando para o adolescente que nem tudo que ele quer é na hora que ele quer e no momento em que ele quer. Que existe um tempo para cada coisa, né? E ele precisa entender esse tempo e que tudo que ele faz existe uma consequência e existe também um momento certo para ele ter certas liberdades ou ter certos momentos de convivência, quando ele vai para o grupo, quando ele vai ficar com a família. Então, para mim, é a acolhida, né? Trazer esse acolhimento, esse diálogo, mas sim deixar de lado a questão do limite. O limite vai acompanhar e formar a pessoa até enquanto adulto, né? A gente precisa entender o nosso espaço de convivência e para poder conviver melhor com as pessoas, né? Obrigado, Juliana. Fiquei imaginando aqui, a partir da sua orientação tão bacana, que nós pais não devemos ter medo nenhum de entrar nessa escola aqui que a Juliana falou. A gente não vai acertar sempre. Existirão momentos em que a gente vai ir, de fato, nessa direção, levando em conta todos esses aspectos, mas a gente não vai acertar, mas a gente vai continuar até que a gente possa fazer da melhor forma possível. Muitos de nós pais recuamos, porque a gente tem medo de dar passos nessa direção. Eu imagino que a gente se sinta um pouco assim, mas coragem, viu? Que o caminho é esse. Já vamos para o nosso intervalo. Obrigado por sua participação. Eu volto contando para você as outras formas de você participar conosco do nosso programa e divulgando algum dos nossos acampamentos, dos nossos eventos, onde você é tão esperado aqui na Canção Nola. A gente já volta. Tchau. 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 Obrigado.